Oi gente, bom dia! Terceiro dia e último dia aqui em Olambra, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui desse dia. A gente agora está indo no Moinho dos Povos Unidos e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então bora lá! Então gente, acabamos de chegar aqui no Moinho, mostrando aqui para vocês. Ele abre às 10 horas, hoje é sábado, de segunda e terça é fechado, mas os demais dias são abertos das 10 às 17 horas. Daqui a pouquinho a gente vai subir lá e eu vou mostrando para vocês. Aqui é muito lindo, tem uns lugares bem bonitos aqui para tirar foto, para filmar, bem legal, bem gostoso. Então bora lá curtir! E dá para subir lá em cima também gente, dá para você subir, eu vou mostrar para vocês quando a gente subir. Paga uma entrada de R$12,00, que a meia é R$6,00, que é estudante, idoso, essas pessoas que tem esse desconto que pode pagar a metade. E a inteira é R$12,00 e daqui a pouquinho a gente vai lá subir e eu vou mostrando para vocês. Bora lá! Gente, esse moinho dos povos unidos aqui de Olambra é o maior moinho que tem aqui no Brasil. Ele é bem grande. Gente, a gente já conseguiu. Começou a subir aqui. Sobe de frente e desce de costas. A escada é bem íngreme. Acabamos de subir um lanço de escada. É tipo um museu, não é? Vamos lá. Vamos lá. Já estamos no segundo lance de escada. Olha que lindo Então gente, depois de subir bastante escada Cansa pra caramba A gente chega nesse deckzinho aqui E dá pra subir mais um A gente vai subir daqui a pouquinho Olha a vista, é meio linda a vista daqui Olha gente, a vista daqui de cima É uma vista bem legal Dá pra ver bastante lugares da cidade Ali, nessa parte que eu tô mostrando pra vocês Eu vou deixar sinalizado no vídeo É onde a gente foi ontem No Campo de Flores, no Bluheim Park Dá pra ver daqui De lá também a gente dá pra ver aqui o moinho Bem legal Agora gente, nós vamos subir a parte A parte mais alta daqui Que é a parte onde funciona, né amor? A parte que funciona, eles moem grãos E a gente vai lá É tão bonitinho aqui gente Tudo de madeira, olha Que bonitinho Não é graça Tem uns sapatos holandeses aqui, olha Sapatos típicos holandeses A bandeira da Holanda Olha como é a escada, gente Deixa eu mostrar direitinho pra vocês Ó É uma escada bem íngreme É uma escada, não é graça O que vai lá Obrigado. Muito legal, né? Eu já conhecia essas coisas. Você já conhecia? Sim, o meu pai é um polonês. Cança, mas é bem legal. É bem bonito aqui em cima. Essa parte funcional, né? Do moinho. Essa parte funcional, né? E a hora que chegar na terra, eu vou amarrar a corda no saco de grão e eu vou trazer um bancário assim. Pessoal, seguida pelo outro lado. Aí é a BDC. Então, aqui eu estou subindo o meu elevador, construindo um saco de grão, que seria algo que eu vou mandar assim. Se eu puxar essa corda aqui, eu vou encostar a engrenagem no elevador e a engrenagem no linho. Então, eu vou passar por esse momento para subir o saco de grão, eu não vou fazer força nenhuma. Essa corda aqui, eu vou avancinar ou estanciar as pedras em menos de um centímetro, mas que faz toda a diferença. Eu vou fazer uma farinha bem fininha como um farelo. Então, a hora que eu vou fazer aqui, eu vou fazer toda essa estrutura e eu vou fazer essa madeira. Essa corda aqui, a gente controla o quanto de grão cai dentro do sistema de moagem. Então, se eu quero mais grão ou menos grão, eu controlo aqui. Se eu quero parar a moagem, eu vou puxar aqui ao máximo e eu vou colocar aqui. Gente, acabamos de fazer o check-out aqui no hotel onde a gente estava, no shelter hotel. E agora, já são quase meio-dia, a gente vai ver se consegue almoçar lá no Amsterdã, no restaurante Amsterdã. Desde que a gente chegou aqui, a gente está tentando ir almoçar, comer nesse lugar, mas não consegue. A gente vai ver se consegue. Se não conseguir, tudo bem. É isso aí. Então, bora lá. Chegamos aqui, gente, onde tem os guarda-sóis e onde tem o restaurante Amsterdã, onde tem aquela parte toda bonitinha aqui de Olambra. E eu acho que está aberto o restaurante e a gente vai conseguir ir lá, graças a Deus. E olha esse carro lindo que tem aqui também, que a gente achou. Esses dois carros lindos. Gente, olha aqui na hora, essas motos de esquina de moto. E olha aqui, gente, olha aqui. E olha aqui, gente, o que a gente pegou. Eu peguei linguiça. E uma comida tradicional, que é de da Olambra, cheiro de cor. Peguei só um bagacinho, que eu não sei se eu vou gostar. E chucruti. Chucruti eu gosto. E bora comer. Gente, a gente foi num restaurante que eu mostrei pra vocês, na Amsterdã. Muito bom, bom mesmo. Gostei bastante. Postei num restaurante tradicional aqui. É um restaurante tradicional aqui em Olambra. E um restaurante que tem a culinária principal, a culinária holandesa. Muito gostosa a comida. Muito bom mesmo. Achei bem legal a estrutura dele. E com um preço bacana também. Eu mostrei pra vocês no início, quando a gente estava entrando lá. Valeu a pena esperar. Então, gente, agora a gente já está voltando pra casa. Já são uma da tarde. Daqui a pouquinho a gente está voltando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses vlogs aqui em Olambra. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado com alguma informação pra alguém que está vindo aqui pra Olambra. Eu vou deixar bastante... Vou fazer um post no blog com bastante dados, com bastante informação sobre aqui, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.